A gente tava aqui zoando, tipo, ai a gente vai brincar de sueca com eles, levar eles pro nosso apartamento. Eles simplesmente se convidaram pra ir no nosso apartamento e o que? Vão fazer comida. Hoje a gente vai cozinhar aqui em casa. Tem duas empregadas que estão fazendo as comidas. Duas empregadas e alemães. E é ótimo porque as empregadas não entendem nada do que eu tô falando e elas custam pra mim. Vocês vão cozinhar muito hoje, né? Não, olha lá, cozinhar. Escravos. Oh, não é isso, mamãe? Isso é muito bom. Felicidades. Isso é muito bom. É muito bom. É muito bom. Tá aprovado? Uhum. Exatamente, mas eu vou mostrar isso. Não é tudo isso. Aí a alemãozinha arrasou no rango. É o melhor de nós. 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 Repita com mim. É o melhor de nós. 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 Eu perdi o alemão pra todas as meninas da balada que queriam pegar ele e pegava ele na mão. Assim, assim. Quer pegar um cara? Cara, você vai lá, pega ele pelo pescoço e fala, querido, eu quero pegar você agora. É o que você faz. Segundo. A gente foi sair da balada. Ah, vamos fogar as mágoas. Vamos comprar um sorvete. Ok. Ok. Comprei meu sorvete. Aí chegou aqui. Bruno, deixa eu fazer uma foto aqui. Gostei desse look. Cadê meu celular? Tomar no cu, eu perdi o celular. Além de perder o boy, eu perdi o celular. Hoje foi o dia da pena. Como que eu perdi o celular? A gente tava voltando da loja. A gente chegou aqui e tinha um cara louco. Ele simplesmente largou as coisas. Ele atravessou a rua. Largou as coisas dele no chão. E começou a encarar a gente. Tipo... Mano, eu saí correndo. Mas deu um pique. Imagina um pique que você nunca deu na vida. Eu nunca dei esse pique na esteira. Chegou aqui em cima, cadê meu celular? Eu falei, Bruno, pelo amor de Deus, vai lá atrás. Eu tô de salto, tá doendo meu pé. Ele foi. Aí eu falei, não, né? Não vou ficar aqui no apartamento sozinha sem fazer nada. Desci. Desci, acho que o celular na esquina da nossa casa. Falei, como que o Bruno não viu essa porra no chão? Resumo da ópera. As americanas são muito dadas. Eu tenho que aprender um pouco com elas, porque eu tenho muita vergonha. Os alemães são muito lentos. Se você ficar com medo de uma pessoa roubar o seu celular na rua, você tem que primeiro tomar cuidado pra não perder ele você mesma, antes que ele te roube. E eu perdi o alemão pra um monte de dada americana. Esse é o resumo do nosso dia. Mas o macarrão estava uma delícia, né Bruno? Do you want us to cook? Like Brazilian barbecue? Or is it gonna be a German barbecue? We can do it Brazilian barbecue. We can do it Brazilian barbecue. We can do it. We can do it. So you have to cook. It's better than you. O que você está fazendo? A bolsa. Cameraman! Olá! A gente fez um churrasco com nossos amigos, como vocês puderam ver. e o Bruno resolveu dar uma tosadinha básica no sol. Aqui é o camarão. Porque aqui o sol, mano, você acha que, como bate um ventinho, ah, está de boa, está frio, estou aqui no sol. Você sai e entra no seu apartamento? Querida! Agora o Bruno não consegue nem tomar banho. Vai ficar sem tomar banho até o final da viagem. E os meninos, ainda alemães, passaram aquele... Dois as duas. Mano, eles nem deram sal de vida hoje que os dois devem estar indo pro hospital. No ponto a gente foi no observatório. Nossa, que lindo! Caraca! É muito bonito! A gente está indo no shopping que o Bruno não quer gastar. É o único shopping fechado que a gente conseguiu achar por aqui. E a gente vai aproveitar para fazer umas fotinhas também. O que você está fazendo? Caçando moeira. As pessoas odeiam... Uh! As pessoas odeiam a gente. Hum, tão delicada! Ru, já não sei, mas então... Aqui! Não! Gente, eu estou apaixonada por esse lugar. Chama The Groove. A gente não sabia que era tão bonitinho. Tem tanta coisa fofa, muito delicadinho. Tudo parece ser muito pensado. Muito fofo, sério! E você chama de chocolate fechado? Eu pensei que era fechado. Para a minha mãe comprar, porque o negócio não é caro. Então vamos entrar, deve ser... Tá, tem 40% em costas. Vamos lá! Vamos lá! Sol de 70 graus e a Camila está onde? Passando sombra. Sombra das artes. Porque as artes somos nós. Porque ninguém... Ninguém consegue... Por quê? Nossa, o cara tá com uma garrafa que quase pegou na cabeça da japonesa, gente. Eita, japa! O sarra lá achou que tava avalando, né, querida? Não empata! Ela tá lá no sol, que a gente não consegue ficar um segundo no sol sem começar a gritar. Quem que é a Bela aqui? Hein, Crepúsculo? Quem que é a Bela? Ó! Eu! Perigótica! Perigótica! O Bruno, ele faz umas expressões achando, ah, português, ainda ninguém vai me entender. Faz sim! Porque ele fala, uau! E olha! E fio, fio! Todo mundo entende isso, pelo amor de Deus! Bom, a gente tá na rua indo pra algum lugar com os Walking Dead, que sempre tem na rua. A gente tá indo e eu tô indo de Gótica. Eu tô até com vergonha de mim mesmo, mas daqui a 15 segundos eu vou tirar esse show. Por que os raros vão correr de você? Por que os raros vão correr de mim, foi por isso que eu pedi esse look. Frase da viagem. Meu cu. Coloca aqui embaixo, meu cu. Tem uma lancha ali, meu cu. Sabe? Morro, morro. Morro, morro! Morro, 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 morro! Corro, morro! Oh, desseер neighborhood sãoia夠, am Mm M querido! E aí o quê? O que é isso? Eu tô falando sério Idiota Mano Eu não sabia Tava tirando foto Será que a gente tava aparecendo aqui? Que ridículo Eu não sabia que tava tirando foto Eu ainda falei imagina Mano Melhor foto pra play Melhor A gente já foi na academia E agora a gente tá indo no hard rock jantar Eu vou comer uma saladinha pra variar A gente deu churrasco E eu até comentei no snap Que os meninos iam estar muito queimados, né Porque eles são alemães, super clarinhos E ficaram num puta só da Califórnia com banana bowl Hoje o Bruno não é que ele manda mensagem pros meninos Pra saber pra onde a gente ia Hoje a noite eles falam que eles estão na cama De tão queimados que eles ficaram Coitados, dois camarões Acho que é minha boca, eu tenho que parar de fazer isso Se fuderam! Minha aula mudou pra amanhã lá na King's College Então vamos ver como que é estudar cedo Vamos lá pro hard rock então Magra! Vem na salada! Gente, vocês perdem Ela comeu cebola frita e batata frita antes dessa salada Não comeu? Não, não era A gente comeu bagraio Muito bom, cara Juro, acho que a comida do hard rock foi a melhor comida que a gente teve até agora Foi muito, muito, muito bom Eu paguei 120 reais só pra mim Mas foi gostoso E agora a gente vai andar 50km pra voltar pra casa Então por isso Quase que eu engato na mulher Mas com tudo A gente vira um soco Eu acho que você desmonta completamente E agora a gente Voltando pra casa E amanhã Eu tenho a luz nobre da manhã Amanhã tem mais E amanhã tem mais O que é isso?